Ninguém merece os sintomas da enxaqueca, né? Bom, agora que a gente já conhece todos eles, só resta saber como tratá-los. É por isso que eu vou te dar uma dica de amiga. Vem pra PagMenos! Somente na rede de farmácias que mais cresce no Brasil, você encontra medicamentos específicos para a enxaqueca, com poder analgésico e rápida absorção. Ou seja, a dor vai sumir rapidinho. Ah, aqui você também conta com acompanhamento individual de um farmacêutico no espaço Clinic Pharma. Aproveite todas as vantagens e precinhos, camaradas, que você só encontra aqui. Visite uma de nossas lojas ou acesse o nosso e-commerce. E boas compras! Dorinho enxaqueca é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.